Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. E como diz o Jânio de Freitas, o STF empurrou o Brasil num abismo. O STF, de novo, foi apenas o Big Brother do golpe. Que começou na associação da Lava Jato com o interesse nacional americano. O STF, no fundo, no fundo, só quer dar uma entrevista ao Bial. Muito, eu acho que é a forma que a gente tem de comunicar. Porém, o risco Lula pode até aumentar, diria um mercador, um mercadeiro, de Veneza. Ou como diz a Elisabeth, nossa funcionária, que tuteira aqui de casa, com virtudes que trouxe de vitória da conquista na boleia de um caminhão. Quer dizer, seu Paulo, que vão prender o homem? Vão, Bete. É, ele não pode ser candidato. Ela sentenciou. Em Salvador, na Bahia, manifestantes fizeram uma passeata nesta manhã pelas ruas do centro da cidade, em defesa da liberdade democrática. Em Pernambuco, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra fizeram um trancaço nas BRs 230 e 101. Durante o ato, um homem furou o bloqueio e atirou contra os manifestantes. Um dos tiros atingiu esta mulher na perna. Brasil, com gente, não vai vir ao centro. Em Aracaju, apoiadores de Lula saíram às ruas com gritos contra a prisão do ex-presidente. Cerca de 400 trabalhadores do MST bloquearam nesta manhã a rodovia Fernão Dias, em São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. Em Fortaleza, estudantes e movimentos sociais protestaram em frente à Universidade Federal do Ceará. Eles usaram cadeiras para bloquear as ruas em volta da universidade. Já em Calcai, a região metropolitana de Fortaleza, movimentos sociais e sindicais marcharam pelas ruas da cidade pedindo Lula livre. Em Curitiba, apoiadores do ex-presidente também levantaram a bandeira Lula livre. Ainda no Paraná, agricultores de Engenheiro Beltrão denunciaram. Eleições sem Lula é fraude. Na capital paulista, estudantes da USP protestaram em defesa da democracia e até passageiros de ônibus também manifestaram apoio ao ex-presidente Lula. Há variações nessa repercussão, mas há tônicas comuns que sobressaem. Fiz um levantamento destas tônicas consultando diferentes mídias. A decisão do STF é explosiva, diante de um país profundamente dividido, com manifestações de rua contra e a favor de Lula e do habeas corpus. O alinjamento do ex-presidente da esperada da eleição de outubro pode pôr em dúvida sua legitimidade, pelo menos para grande parte da população. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.